Em duas operações de rotina nas agências dos Correios, a Receita Federal apreendeu balas para fuzis, drogas e mercadorias falsificadas. O repórter Rodrigo Leite fez a reportagem. Vamos ver. As duas apreensões ocorreram durante fiscalizações de rotina da Receita Federal na cidade de Maringá e também em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No interior do estado, a Receita encontrou projéteis que estavam divididos em 10 sacotes que seriam destinados ao estado do Rio de Janeiro. Foram ao todo 5 mil projéteis que seriam utilizados para a fabricação de munição para fuzil. Nessa mesma operação também foram encontradas 220 encomendas irregulares, como caixas de vinho, aparelhos eletrônicos e também equipamentos de informática. Já no centro integrado de logística dos Correios, que fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Receita Federal encontrou potes com balas de maconha, cigarros eletrônicos e um maço de cigarros também com maconha. Nesse caso, a apreensão foi feita com a ajuda de um cão farejador.